Né? Joga o Criquitinho Bicho Sem boxe, é só chute, só taekwondo Sem MMA virou Sem MMA hoje Isso, ameaça antes Luiz Isso Mas de novo meu braço Tá perdendo aí Mas de novo ele tem condição Chutou Miguel, ali Ali você tinha que ter chutado Ah, deixa eu andar pra pôr lá Ó Chuta junto Luiz Tá aguentado aqui também Mas de novo ele Tira o braço ué Tira o braço ué Vem parado Luiz Sai Luiz, entra a Patrícia Dá pra continuar? Tira o protetor Tirei Pega leve viu Miguel E aí Fala Entra se vai pra rastra Fala chuta patrícia esse giro aí eu faço a 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